Estamos vivendo um período de terrorismo nutricional. Nunca se falou tanto de dietas e de nutrição e a população nunca foi tão obesa. Vivemos a geração free glúten, free lactose, contamos calorias, carboidratos. E paralelo a isso existem estudos que nos mostram que 95% das pessoas que fazem dieta voltam a ganhar peso. Não existe um alimento único que vai nos curar de um câncer, nos emagrecer ou nos engordar. Existe alimento e dentro do alimento existem nutrientes, existem emoções ali também. Ao nos propormos a emagrecer é importante sempre a gente tentar trazer pelo menos algum alimento saudável em cada refeição. O que é um alimento saudável? É um alimento que não passa pelo processo da indústria, que eu possa simplesmente descascar, cozinhar e comer. Então a ideia da nutrição de verdade é essa, é trazer esses alimentos para a nossa rotina. Perder peso não é um evento, né? É um processo que envolve uma série de fatores importantes, como um melhor desempenho físico, uma melhora do nosso intestino. O foco principal não pode ser só o peso e a balança. Pode virar uma obsessão. Então a ideia é levar em consideração todos esses outros fatores e principalmente se fazer uma pergunta que é fundamental. Eu me sinto mais feliz, comendo melhor, de uma maneira mais adequada. A Clínica Salute conta com profissionais especializados que poderão te ajudar a atingir o seu objetivo de uma forma mais saudável.